Guitarra Quando tu choras comigo Sinto mais laborante Quando tu choras comigo Quando de tristeza imensa Sinto a minha alma invadida Quando de tristeza imensa Sinto a minha alma invadida Só teu cantar Estranho Guitarra 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 Só teu cantar Estranho Guitarra Guitarra Confio das minhas mágoas Procuro em ti o abrigo Só tu me escutas O coração Nas vibrações do teu canto Eu perto de ti, guitarra Eu perto de ti, guitarra Sinto mais suave o branco Eu perto de ti, guitarra Sinto mais suave o branco Sousas coelho Sousas coelho Sousas coelho Mesmo conselhos que eu sigo Tenho prazer Tenho prazer em chorar Quando tu chores comigo Tenho prazer em chorar Quando tu chores comigo Tchau 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 Tchau